Salve galerinha, Crocs Games na área, eu sou o Algo Crocs e hoje vamos analisar mais um cavaleiro. Mas antes de chegar nesse ponto, vamos lá, deixar aquele like bonitinho, se inscrever no canal, acionar o sininho aí pra ficar ligado nas atualizações do canal, tá? Além de ajudar a gente a crescer. Enfim, eu vou analisar esse cavaleiro a pedido do Kleber Alves, né? Porque ele tem esse cavaleiro, mas acha ele um pouco fraco. Mas então aí eu vou analisá-lo pra ajudar a fortalecê-lo. Vamos lá, e o nosso cavaleiro é esse carinha aqui na frente, que é o Aioria de Leão, né? Tá ele aqui, a Aioria de Leão, olha só como ele é rápido, a armadura dele é muito irada. Sempre gostei dessa armadura de leão, né? E vamos lá fazer a análise deste cavaleiro. Primeiramente vamos ver aqui o guia de cavaleiros e o que o jogo diz sobre ele, né? Vamos lá. Então, ele é um cavaleiro de ataque, tá? Ele tem um ataque base alto, né? Depende da ativação do combos de ataque. Então, o ataque dele é nota 7. A habilidade, nota 7. Ative ataques extras contra inimigos sob o controle coletivo, né? E sobrevivência 5. Ele tem um pouco menos de PV do que alguns outros Rank S, tá? Mas ele tem bastante dano aí, vai tirar bastante dano. Então vamos lá. Aioria de Leão, Rank S. Tá, o cavaleiro de leão se especializa em ataques com efeito em área e é capaz de infligir bastante dano quando combinado com unidades que exercem controle coletivo. Coletivo, é... vamos lá. O que quer dizer quando ele exerce controle coletivo? Por exemplo, aqui tem uma formação sugerida, tá? Que é aqui o Kiki, a sacerdotisa negra, a Marim, o Chaka, a Ioria, né? E a Ferdite. Quando ele se diz aqui que é controle coletivo, quer se referir aos cavaleiros que podem controlar os outros. Tipo a sacerdotisa, que pode selar um cavaleiro pra ele não poder utilizar a sua habilidade. Como o Chaka, que também sela os cavaleiros impedindo eles de usar a sua habilidade. Temos também o Mosé de Baleia, que vai impedir aí do cavaleiro atacar, vai atordoar. Temos o Jequi de Urso, que vai atordoar. Temos o Yodixila, que também com a invocação da sua Banshee, ele vai... ela pode atordoar. Enfim, tem N cavaleiros, né? Que podem estar dando controle à equipe adversária. E quando o cavaleiro lá estiver em controle, controlado pelo seu aliado, o Aioria tem a chance de tirar muito mais dano dele. Então é o seguinte, na minha concepção já falando sobre isso, o Aioria não é um cavaleiro pra se jogar somente sozinho com a equipe de ataque. Ele tem que ser com a equipe de controle total, tá? Ele vai ser bom pra isso. Enfim, ele precisa dos outros, na verdade, né? Ele não depende só dele. Vamos aqui a classificação de Cosmo dele. Vamos lá. A estratégia principal de Cosmo sugerida pelo jogo, tá? Aqui, ó. Ele vai entrar aqui com Cosmo Especial, são dois, né? Ele entra com dois tipos de Cosmo aqui. Duas sugestões. Também as duas são causadoras de dano, tá? No primeiro instante aqui, na primeira equipe de Cosmos, ele vem com o Cosmo Lendário Narciso. O Narciso, ele aumenta o ataque físico em 1% a cada 1% de PV perdido, né? E ele vai fornecer atributos principal PV. Bom, é bom. Eu não acho tão bom esse Narciso, não. Mas é aquele negócio. Se o cara perder 50% de PV, ele vai aumentar 50% no ataque físico, né? Então, geralmente, o Ayora não é um cavaleiro visado pelos outros, né? Ele não é... A não ser que você tenha só ele de dano na sua equipe, o resto tudo de controle. Pode ser que eles vão visar atacar ele, né? Aí sim, ele vai receber muito dano e vai poder dar dano demais. Só que o seguinte... Esse Cosmo, eu acho que é um Cosmo mais... Como eu posso dizer... Suicida, né? O cara tem que estar com o PV muito baixo para poder tirar muito dano. Então, não sei se eu usaria esse Cosmo aqui, não, tá? Vamos lá. Nessa mesma equipe aqui, tem o Pedra de Fogo, né? Se eu acho que é isso. Ou Pedra Física. Não sei o que significa esse F aqui. Deve ser Pedra Física, alguma coisa do tipo. Ou Pedra de Fogo, não sei. Enfim, vai dar ataque físico e defesa física. E o conjunto das três vai dar ataque físico de 10%. Eu acho ideal este Cosmo, né? Claro. Porque vai aumentar ainda mais o dano do Ayori, né? E vai aumentar a sua defesa. Ou seja, ele vai aumentar a sua sobrevivência ali, né? Aumentando a defesa, aumenta a sobrevivência, é claro. E também vai aumentar em 10% do seu ataque físico. Que vai aumentar ainda mais o seu dano. O terceiro Cosmo aqui, que é o Tenacidade, né? Que é o Cosmo Amarelo ou Lunar, se não me engano. Vai dar defesa física e PV. Este Cosmo, Tenacidade, é muito utilizado. Porque ele aumenta muito a sobrevivência do Cavaleiro. Ele vai dar defesa física e vai dar PV. E também vai dar mais 10% de PV, tá? Eu aconselho a sempre utilizar Cavaleiro com dano físico. Sempre utilize defesa física, tá? Ou, dependendo, se você quer um Cavaleiro mesclado, você pode usar defesa cósmica. Porque Cavaleiro que tem dano físico, ele é fraco contra dano cósmico. Cavaleiro que tem dano cósmico, ele é fraco contra dano físico. Fica a dica aí pra quando vocês enfrentarem seus inimigos. Tá bom? Então, Tenacidade, eu acho um ótimo Cosmo, tá? Pra ser equipado. Aí vem aqui o Lealdade. Este Lealdade é um Cosmo não tão ruim, né? Mas tem que saber utilizá-lo. Principalmente porque ele só aumenta o nível crítico físico. Ou seja, ele vai aumentar o dano crítico do Cavaleiro que tem a habilidade de dano físico. Beleza? Vai aumentar 10% o PV. Então, se você equipar ele mais o Cosmo lá do Narciso, mais o Tenacidade, vai aumentar muito mais a sobrevivência. Porque ele dá todos os três no PV, tá? O que que eu falei que tem que ter cuidado com esse Cosmo? Este Cosmo aqui só vem com nível crítico físico. Então, quando você for aperfeiçoar ele, evoluir esse Cosmo, você tem que ficar bem atento nos substratos. Eu vou mostrar isso mais direitinho. Porque se o substrato vem bem diferente do que o Cavaleiro pede, não funciona. Não adianta, cara. Não adianta se eu utilizar ele. Tá bom? Vamos para a próxima equipe aqui. A próxima equipe de Cosmos, né? Aí, nessa segunda sugestão aqui, ele abre com o Cosmo lendário, o Dragão Prateado. Que vai oferecer Defesa Física e Defesa Cosmo, como eu falei, tá vendo? Deixa o Cavaleiro mais mesclado em questão da sobrevivência. Aí, diz aqui, ó. Cada ataque tem 25% de chance de causar dano adicional equivalente a 4% da vida máxima até 110% do ataque do alvo, né? Então, ele pode ativar aí 4% a mais da vida máxima do alvo. Então, por exemplo, se você tá com esse Cosmo equipado, o ideal é você atacar. Como ele tem ataque em área, né? Mas o ideal é você focar no Cavaleiro que vai ter mais PV. Por exemplo, se tiver uma formação que tenha um Mu, por exemplo, que tem bastante PV, você vai focar no Mu pra tirar mais 4% da vida máxima dele, entendeu? Da vida... Olha só, é dano pra caramba. Dá pra tirar muito dano com a Ioria. Porém, tem que saber que, pá, né? E também ficar atento aos substratos, como eu falei, do Cosmo. É um Cosmo bom, não é um Cosmo ruim. Mas, também poderia utilizar outro Cosmo, tá? Depois eu vou dar uma olhada direitinho com vocês. Passar passo a passo ali. Vamos fechar essa parte aqui. Já nessa... Nessa... Nessa sugestão, ele muda aqui o Cosmo vermelho. Ele vai botar o Lancha as Chamas, que é ataque físico e efeito crítico, né? E mais 10% de PV. Então, aqui dá 10% de PV e o outro dá 10% de ataque físico, né? Cosmo bom? Bom, eu uso com o Shura, né? Esse aqui. Que é aumento critical quando o Shura tá com um máximo de 4 lá. Da espada dele sagrada. Ele atira muito dano. É... Bem... Ataque físico e efeito físico, é. Não é ruim, tá? Também é muito bom. Poder vir trocar também, tá? Tenacidade aqui, igual o outro. Também é a lealdade. Aí vem o seguinte. Vai depender de como tiver a porcentagem de ataque crítico do seu cavaleiro. Se o Ayora... Eu vou ver ali direitinho. Vamos ver aqui, né? Então, esse foi o Guido Cosmo aqui pelo jogo. Vamos aqui rapidinho na habilidade dele. No... Básica dele. Por exemplo... Os atributos básicos dele, ó... Sobrevivência é Rank em C. Ataque cósmico, Rank em C. Defesa cósmica, Rank em C. Velocidade, B. Defesa física, B. E só tem ataque físico, que é Rank em S. É um cavaleiro... Pra ataque mesmo. Não tem jeito, cara. Você tem que colocar muito PV nele pra ele sobreviver. E muito ataque pra ele dar muito dano. Esquecer um pouco da... Né? Da velocidade. Enfim. Mas, se você botar ele bem veloz, bem forte, bem veloz, tá bom. Então, vamos aqui no nível crítico. Olha só. O nível crítico dele é 150. O efeito de criticar o físico é 40%. Né? Então, vamos... Deixa eu tirar mais uma olhadinha aqui. Tá. Só isso que eu quero saber. Por exemplo... Desce aqui. Vamos. Isso. Se o efeito crítico dele, físico... Tiver mais de 40%, Vamos botar que esteja 70% ou 80%. Então, é muito... Ele tem muito mais chance de atingir, de dar um golpe crítico. Né? Então, se ele tiver mais aqui, ó. Aumentar bem essa porcentagem de efeito crítico. Aí, você vai lá no cosmo. E bota aquela sugestão lá. Do... Pedra de... Da... Pedra de chama. É isso mesmo, né? Deixa eu verificar aqui de novo. Então, vendo aquela parte do crítico ali. Você vai ver assim. Se ele tiver mais de 50% de crítico. Nível de crítico. Aí, você bota a lancha chamas. Porque vai aumentar o efeito crítico dele. Tá vendo? Vai aumentar em muito. E aí, você coloca também a lealdade. Que aí, vai aumentar ainda mais o nível de crítico. Agora, tem que ver se os dois cosmos... Se um oferece só o nível e o outro oferece porcentagem. Tá? Vamos dar uma olhada aqui nos cosmos. Ele não tá totalmente upado, tá, galera? Infelizmente. Eu não upei ele ainda. Tem muita coisa pra upar. Vou equipar tudo aqui, ó. Aqui, no caso, quando eu equipei. Já jogou a... Pedra de Fogo, né? A Pedra Física. Sei lá como é que eles chamam esse... Esse... Olha, aumentando o ataque físico em 3%. E a defesa física em 12. A parte boa desse cosmos aqui... É que aumenta a porcentagem de ataque físico. Então, se o cara tiver mil de ataque físico... Vai ter mais 3% do mesmo valor. Entendeu? Então, vai ter mais 300. Vamos botar assim. 300 e pouco. Aqui também. Mais 300 e pouco. E vai aumentar ainda mais. Deixa eu ir no inventário de cosmos. Beleza. Aqui. O Lancha Chamas. É isso mesmo. Então, olha. O Lancha Chamas... Nossa senhora. Lancha Chamas. Oferece aqui... O ataque físico... É... Inteiro, né? Que é 181 sódio de ataque físico. E fornece... O 1,88%. No caso, no nível 4, tá? Porque ele tá no nível 4. Mas ele normal... O ranking SS... Fornece 1,01% de efeito crítico. Então, quer dizer... É... Pra esse... Pra... No caso, você ter um... Efeito crítico bom. Teria que ter bastante isso aqui, né? Essa pedra aqui é boa pra isso. Então, pra ele, eu aconselho, eu acho que mais essa Lancha Chamas. Porque vai aumentar o ataque físico. E vai aumentar o efeito de crítico dele. Que é o que regaça todo mundo. Que é o crítico. Quando tira o crítico, regaça. Porque você vai ter que equipar um cosmos. Que vai estar fornecendo um esqueminha aí. Então, Lancha Chamas. Perfeito. Pra mim, seria melhor. Deixa eu voltar aqui e ver se tem outro cosmo. Que já tenha liberado. Enfim, aqui ó. Não tem mais nenhum cosmo que tenha ataque físico. Então, eu, na minha concepção, colocaria o cosmo vermelho. A Ioria de Leão. Com o Lança Chamas. O Lança Chamas. Porque tem ataque físico e tem efeito de crítico. Tá? Em porcentagem. Ataque físico inteiro e efeito de crítico em porcentagem. Vamos ao Lunar aqui. Que é o cosmo amarelo. Bem. Poderia colocar aqui até mais defesa. Mas, mas, né? Ele é um cavaleiro que precisa de PV. Então, você vai aqui na... Aqui todos oferecem PV 10%. Porém, vamos lá. Qual das duas talvez eu colocaria? Qual dessas eu colocaria? Felicidade é uma ótima escolha. Como o jogo disse. Ele fornece 3,1% de defesa. Aqui não leve mais um. Ranking S, tá? Se for SS, vai oferecer muito mais. E oferece 603 de PV. Ela é básica. Não é S, né? O SS vai oferecer mais um pouquinho. E no caso que eu falei dos substratos, olha só. Além de fornecer 3,01%. Vai oferecer aqui, ó. 0,56%. Então, tem que ficar atento a esses substratos aqui. Quando ela estiver bem evoluída. Deixa eu ver se eu tenho alguma evoluída aqui. Não, não tem. Não nesse cavaleiro, né? Não agora. Esse aqui fornece cura. Essa aqui fornece taquicósmica. Então, pra ele me servir. Então, você tem que ficar atento a esses substratos. Pra poder equipar. A defesa cósmica. Ó. PV mais PV, tá vendo? Se ele tem aqui 603, mais 0,54%. Isso vai ajudar ainda mais na sobrevivência dele. Então, esse aqui também seria ideal. Deixa eu ver aqui. Defesa cósmica, ó. Defesa com porcentagem. Defesa inteira. Eu não gosto desse aqui. Então, eu não colocaria. Colocaria mais porcentagem. Cura não serve pra ele. Defesa cósmica serve, mas... Né? Eu não utilizaria. Ó. PV, acerto de status. Acerto de status também não utilizaria. Então, você tem que focar nessas paradas aí. Defesa física e PV. Eu acho que até essa primeira aqui tava boa. Aí você vem na segunda aqui. Você pode colocar essa também também que tá boa. Aí coloca aquela outra de PV que tava aqui, ó. Com PV aí tá boa. Aí se você não tiver nenhuma com coisa boa, você vai evoluindo, né? Vai evoluindo em PV. Até que ponto chega. Vamos sair aqui. Então, só usaria essa aí mesmo. Talvez a Florencia, que tem defesa cósmica e IPV. Talvez. Mas aí seria ideal usar pra caravaleiro que tenha dano cósmico, né? Vamos lá ao Estrela. Cosmo Azul. Então, aqui no Cosmo Azul, você tem aqui a Lua Nova, que também fornece defesa e velocidade. E tem a Lealdade, que fornece nível crítico, tá? Enfim. De todos aqui, só esses dois talvez serviria pro seu cavaleiro. Se você quer um cavaleiro rápido, por exemplo, de ataque rápido, você colocaria a Lua Nova. Porque vai dar defesa física e velocidade. E além do mais, ele com muita velocidade. Se você usar uma Luna, você consegue dar dois ataques com ele sinistramente, né? E se tiver o Kiki junto também, vai ser até melhor. No caso, usando o Kiki, tá? Porque o Kiki fornece energia, a Luna vai dar dois ataques e ele vai dar duas separadas logo de início. Então, se você fosse equipar a Lua Nova, ó. Defesa, mais 10 e velocidade, mais 9. Ataque cósmico? Não, serve. Ó. Aí, ó. Nível crítico, mais 16. Então, quer dizer, defesa, mais 10, velocidade, mais 9 e nível crítico, mais 16. Por que eu tô falando que o Lua Nova seria bom? Vamos lá. É... Lembra que eu falei que o melhor seria o lança-chamas? Ó. Ele não fornece nível crítico aqui de porcentagem? E aqui não fornece ataque físico? Então, se ele fornece efeito crítico aqui, ataque físico, então, por que utilizar o Lealdade, né? Esse software oferece nível crítico? Tá certo que ia aumentar muito o nível crítico dele. Mas, se você tem lá aquela lança-chamas lá, bem evoluída, o cósmico bem evoluído, e pega um desse aqui, igual eu peguei aqui, ó. Que tem mais 16 de nível crítico. Então, quer dizer, você vai tá botando mais nível crítico nele. Vai tá ficando melhor. Aqui tem defesa, ó. Vai botando mais defesa. PV, ó. Nível crítico de novo. Então, se ele pegar essas aqui que tem nível crítico, ia... E com certeza ia upar nele, entendeu? Ia colocar nele e upar. Até ficar boa, ó. Esse aqui tem dois nível críticos, tá vendo? Essa seria ideal pra ele, ó. Velocidade, defesa e mais nível crítico. Ele tira mais, né? Então, pra ele ficar com um dano bom, ele tem que ter esse nível crítico no talo, velho. No talo. Se caso você não tiver uma pedra de lança-chamas boa, usa essa aqui mesmo. Uma pedra física ou pedra de fogo. Não sei como é que chama mesmo, né? Que vai ter ataque físico e defesa física aumentando, né? E vai utilizar lá, no caso, aí você usaria a estrela aqui. Usaria a lealdade, tá? Se você utilizar essa pedra aqui de fogo, essa pedra de fogo, você utiliza a lealdade. Porque vai aumentar o nível crítico de caldeiro. Aí você utiliza a lealdade com o quê? Com, é... De preferência quando ela tiver ataque aqui, tá? Ó, ataque físico. Mais 8%. Tá vendo? Eu venho aqui, ó. Mais PV. Então, serve. Ó, nível crítico aumenta mais 10. Então, você usaria nesse conjunto, tá? Pra mim, seria o meio que ao contrário, né? Eu usaria só essa aqui. A lealdade com a pedra de fogo. Essa é essa pedra de fogo aqui. E usaria... Na minha concepção, tá, galera? Não sei como os outros pensam. E usaria a lança das chamas com essa... Com essa equipe aqui, ó. Tá de defesa e velocidade. Beleza? É claro que vai mudar esses cosmos? Vai. Né? Vai abrir novos cosmos aí. Tá abrindo assim. Então, igual, quer ver aqui. Essa semana, abriu esse cosmos aqui, ó. O rosário. Que até agora eu peguei nenhum sinal. Esse rosário aqui, pra cavaleiro que tem ataque cósmico, é essencial. Vamos lá. E o legendário. Qual o cosmo... Legendário não. Lendário, né? Qual o cosmo lendário que você equiparia no leão? Bem. Aí tá o negócio. Se você quer um cavaleiro. Se ele tem dano em área. Eu acho melhor. É igual... Eu equipei o Jacinto no meu Saga. Por quê? Quando eu uso a habilidade do Jacinto no Saga. Quando eu uso a habilidade do Saga. Ele ataca em área e ataca todos os cavaleiros. Então, ele vai atacar todos os cavaleiros. E reduzir 10% o ataque cósmico e o ataque físico dos alvos. Né? Então, vamos lá. Eu usaria o Jacinto no leão. Também. Usaria esse Jacinto aqui no leão. É... Pra dar mais PV. Defesa física, defesa cósmico. Vai ficar mais forte. Esse aqui tem PV, velocidade. Fica mais rápido. Ó, defesa física. Então, quer dizer. Vamos lá. Deixa eu recapitular por que eu usaria o Jacinto. Vamos lá. Então, eu equiparia quais cosmos? Lança-chamas, né? Olha bem. Lança-chamas. Que dá ataque físico e efeito de critical. Então, ele vai dar aqui. Ataque físico, 181. E vai aumentar isso aí, né? De acordo com o que você vai evoluindo. Mais os substratos. Que você tem que estar de olho aqui pra colocar. Vai aumentar o efeito de critical dele. De 1% pra... 1% e pouco. Vai aumentar o PV dele, né? Ponto. Colocaria isso aí. Colocaria tenacidade. Que vai dar defesa, né? IPV. Vai aumentar a sobrevivência dele e... E vai ajudar ele a ficar mais tempo nas rodadas. Botaria o estrela? Lua nova. Por quê? Vai dar muita velocidade pra ele. Além de dar mais 9... Dá mais 20... Só de 3 equipes juntos, tá? Então, vamos botar assim. Só aqui, ó. É 9, 18, 27 de velocidade. Mais 20 aqui. Que dá 47 de velocidade a mais pra ele. Né? Ela equipada... Deixa eu mostrar pra vocês aqui. O Cavaleiro que eu tenho ela equipada aqui. Vou botar aqui. Por exemplo... Por exemplo... Deixa eu ver aqui. Não chora não. Onde é? A Luna, deixa eu ver, né? A Luna tá com bastante... Tá com ela quase level 10. A Lua nova, ó. Level 7 mais. Aí fornecer 30 de defesa física. Mais 25 de velocidade. Então, vamos supor que você tenha 3 aí, ó. 25, 50, 75 de velocidade. Mais 20, 95 de velocidade. Então, se você botar o leão muito rápido. Né? Deixa eu voltar no leão lá. Cadê? Se você botar o leão aqui muito rápido. Com a força... Com... Aumentar aqui. Ataque físico. Aumentar a porcentagem. Eu colocaria aqui, né? Deixa eu tirar essa aqui. Essa aqui. Tá me dando... Não acrapalha, ó. Não colocaria essa aqui. Ó, você vai ver aqui. Vou aumentar aqui. Vou botar só o lança-chamas. Pra vocês verem como é que vai ficar. Conectar. Conectar. Pronto. Ó. Então, aqui eu tô aumentando o ataque físico dele. E o efeito de critical. Mais 4%. Então, eu tinha 40 de base. Eu vou ter 44.48. Sem estar muito evoluído, tá? Ponto. Aqui, como eu tô com ele 3 estrelas. Não dá pra colocar. Mas aí eu colocaria qual? Depois de ter isso aqui tudo. Colocaria... O estrela. Colocaria esse aqui de velocidade. Por que que eu falei isso? Por causa do legendário Jacinto. Então, é o seguinte. As vezes eu faço isso com o Saga. Eu boto o Kiki. Boto a Luna, né? E boto o Saga. O que que eu faço? Eu gero energia com o Kiki. Dou dois ataques com o Saga. Aí, com o Saga equipado com o Jacinto, ele vai tirar 20% das dois ataques diárias, né? Vai tirar 20% de dano físico e dano cósmico do inimigo. Então, se você tem o Kiki rápido. Ele já é rápido, né? Vamos botar aqui a formação. Aqui, ó. Então, se você tem o Kiki rápido. A Luna que já é rápida. E o Leão rápido. Então, se você conseguir os três atacarem primeiro. Você vai reduzir o ataque cósmico e o ataque físico do cara lá no talo, cara. No talo, entendeu? No talo mesmo. Porque aí, na segunda rodada, vai ficar um lá. E se você der dois ataques de novo, vai pra menos 3. Vai pra menos 30%. Então, você vai enfraquecer o inimigo mais ainda. Então, às vezes, você quer um cavaleiro de muito dano. Mas, se ele é equipado com um lendário que vai tirar o ataque do cara, né? Melhor. Você pode também utilizar ele. Qual o outro lendário que você pode utilizar? Quer ver aqui? Também utilizava muito no Daedalus. Eu utilizava era o... Cadê? Cadê? Aqui, ó. O Elfo de Sangue. Reduz. Vai atacar e reduzir em 10% a defesa física e a defesa cósmica do alvo por duas rodadas. Então, você pode utilizar esses dois cosmos nele, tá? O Elfo de Sangue ou Jacinto. Eu aconselho. Por quê? Mas, só se ele estiver bem rápido, tá? Bem rápido mesmo. Com mais de quase 300 e pouco de velocidade. Ele tem que estar muito rápido. Você vai dar dois ataques de início. Se você gera energia com o Kiki, vai ter praticamente quase 6... 5 a 6 energias lá. Aí você gasta lá 1 com a Luna pra dar dois ataques com o Leão. E vai gastar mais duas de energia, né? Pra cada ataque do... Do... Então, se você dá dois ataques, vai dar quatro, vai dar certinho. Né? Vai dar certinho. Vai dar dois ataques. Se você quiser... Tiver outro cavaleiro lá de dano... Então, você põe esse aqui. Elfo de Sangue. Porque aí você vai reduzir a defesa do inimigo e o outro cavaleiro de dano seu vai pôcar. Tá? Agora, se você não tiver nenhum cavaleiro de dano e tem um cavaleiro de controle... Aí você coloca o Jacinto. Que aí vai tirar o quê? Vai tirar o ataque do cara. Aí o cara vai ficar enfraquecido. Não vai tirar muito dano de você na primeira rodada. Nem na segunda, nem na terceira. Só se... A não ser que seu Leão seja controlado. Entendeu? Então, a ideia é essa. A ideia é botar o Leão pra fazer esse tipo de trabalho. Né? Agora, vamos falar das habilidades do Leão aqui. Eu falei muito do Cosmo. Agora, eu vou falar da habilidade. Então, vamos lá. O Cosmo... A primeira habilidade dele é o Soco de Velocidade da Luz. Que é dano básico, físico e o inimigo. Né? É... 60% de multiplicador de dano. Hum... Fraco demais. O próximo aqui... É o Relâmpago de Plasma. Que, se eu não me engano, essa habilidade aqui é uma das principais dele. Então... Ela é fraca. Ela chega... No level 5, ela chega a tirar 85% de multiplicador de dano aqui. E afeta todos os inimigos. Né? É um ultracarregamento de soco à velocidade da luz. Forma uma rede de energia gigantesca, inescapável. Causando 65% de dano físico de todos os inimigos no level 1. Ela não é forte, ela é fraca, cara. Ela é fraca. Tá? Vamos aqui o raio. Aqui é a terceira habilidade dele, ó. Ao atacar, há 80% de chance de infligir ataques adicionais de relâmpago. Cada um causa 75% do dano do ataque anterior, podendo ser usado 6 vezes. Né? Então, vamos lá. Se você tiver essa habilidade aqui, o para, vamos botar assim. E você usa o relâmpago, ele tem 75% de chance de dar um dano adicional, tá? De 80%. Aliás, ele tem 80% de chance de atingir o inimigo e causar mais 75% de dano adicional do ataque anterior. Mais 75% do dano. Então, você vai tirar mais dano com essa habilidade. Né? O outro é Dentes de Leão. Dentes de Leão. Ativa relâmpago de 6 acertos se o alvo estiver em um estado controlado. Então, vamos lá. É... Essa habilidade aqui, ela é passiva, né? Level 1 não precisa ser evoluída. Tá? Já é... Acabou. Essa habilidade vai permitir que você acerte 6 golpes em um inimigo controlado. Ponto. Essa habilidade aqui, permite você poder dar até, né? Mais ataques no inimigo que não estiver controlado. Ó, pode ser usado até 6 vezes, tá? O dano do ataque anterior pode ser usado até 6 vezes. Enfim, qual a habilidade que você teria que upar primeiro do Leão? Então, o raio. Né? O raio aqui. Você upa aqui o raio até... Por menos, acho que até o 3. Level 3. Vai ficar bom. Não tem 300 danos. E vai evoluir o relâmpago aqui até... Level 4. Até o level 5 tá bom. Também, né? Level 4. Então, você tem que evoluir essas duas aqui. Não tem jeito. Essas duas aqui mesmo. Primeiro o raio, depois o relâmpago. Né? Porque é o seguinte. O relâmpago tira 65%. Então, você vai fazer o quê? Vai evoluir o raio primeiro até o level 3. Vai tirar... Vai ter... Vai tirar aqui, né? O 83% de dano. Mais os 65%. Vai ter a chance de tirar, né? Então, evoluir até o level 3. Depois, você vai evoluir isso aqui até o level 3. Também, level 2. Já vai ficar forte. Vai tirar aqui, ó. Por exemplo, 65 mais 80. Vai dar... É... É... Cento e pouco, né? Cento e... Cento e quarenta e cinco. É isso mesmo? Mais ou menos cento e quarenta e poucos. É. É isso aí. Aliás, é 75, né? 75 mais... É... 65. Vai tirar aí... Cento e trinta, cento e quarenta quase de dano. Acho que isso mesmo. Sou ruim de matemática. Enfim. Então, se você tiver aqui mais 70%... No level 2. Vai tirar aí cento e quarenta... E cinco por cento de dano. Entendeu? Podendo tacar até seis vezes. Agora, se o inimigo tiver controlado... Ele vai dar seis acertos de relâmpago. Seis acertos de relâmpago. Seis acertos... De botar de level 3, 75%. Tendo a chance de ainda dar o dano adicional. Tá? Então, quer dizer... Cavaleiro de Leão... Ele não é um cavaleiro ruim. Ele é um cavaleiro muito bom. Se souber utilizar ele na sua formação. Tá? É... Deixa eu dar... Vou puxar ele no guia aqui. No guia de cavaleiro. Eu vou usar essa formação aqui, tá? Na aprovação. Vamos lá. É... Ó... O Kiki... Tá? Eu vou usar só... Vou usar aqui a energia do Kiki, né? Aqui, por sinal, o Leão tá muito lento, tá? Ó... Aqui ele é mais lento que a Marinha aqui. Marinha até que é lerdinha. Ó... Usei a habilidade do Kiki. Aumentei aqui. Eu vou controlar um aqui. Pra ver. Controlei aqui. Beleza. Não vou controlar com o Chaka, porque... Né? E aqui, ó. Vamos usar o plasma dele. Aqui no cara ele tá todo upado, ó. Olha o tanto de dano que tirou desse cara aqui. É claro que, né? Não tem cosmo e tudo mais. Você viu o tanto de dano que tirou? Tirou mais ou menos... Deu uns 10 ataques quase no cara aqui, cara. Então, quer dizer... Ele é muito bom. Ele é muito bom na rua, não. Aí se você põe aqui uma June... No lugar do... Talvez até do... Do Afrodite. Se você põe a June, vai ficar filé. Entendeu? Vai proteger mais ele ainda. Se você põe o Mu também, protege bastante. Mas o ideal é colocar um Cavaleiro que use pouca energia. Pra energia ficar concentrada. Nos controladores e nele. Tá? Por exemplo, se você não tiver sacerdotisa. Use o Mosé de baleia. Se não tiver o Mosé de baleia. E não tiver o... O Chaka. Use o Agol de Perseu. Se não tiver o Agol de Perseu. Deixa eu sair dessa bacana aqui. Deixa eu só fazer. Sai da luta. Enfim, eu ia mostrar com o Chaka também. Mas deixa pra lá. Então... É... Ele é bom. Não é ruim. Mas é aquele esquema. Se você põe... É... Ele aqui com... Aquele Cosmo. Ele vai dar dois ataques. E vai enfraquecer o inimigo. Duas vezes. E tudo mais. E tal. Assim como vocês verem aí nos meus vídeos do Saga. Ele às vezes ataca com ele. E diminui a... No caso, a força física. E a força cósmica do inimigo. Duas vezes. E ataca duas vezes. Então tem que saber utilizar. A questão de estratégia. Tá? É um bom cavaleiro. Bem. É... A pedida aí do Kleber Alves. Né? Que eu já falei dele aí. Que ele me pediu pra fazer uma análise aí do Leão. Então, Kleber. É... Essa aí é a minha análise do Leão. Espero que possa te ajudar aí. É... Deixa seu like. Se inscreva no canal aí, galera. Se inscreva no canal.